O planejamento estratégico tem múltiplos componentes. Um componente é a avaliação institucional, ela é parte do planejamento estratégico. A avaliação institucional já vinha sendo feita, mas nós mudamos a metodologia, nós informatizamos o processo e nós vinculamos planejamento com avaliação. Planejamento requer conhecimento do quadro de servidores, professores, funcionários, pesquisadores da Unicamp. Unificamos numa câmara só, que é a Comissão Central de Recursos Humanos, a questão do tratamento e do conhecimento de todas as carreiras da universidade. Esse é um processo também que está em fase de consolidação. Uma das grandes missões, eu acho, da PRDU, passada essa fase de montar a infraestrutura, de planejamento, de avaliação, é criar as estratégias que transformem as ideias em planos de ação. Então eu acho que esse é o grande desafio. Na PRDU nós estamos fazendo vários planos de ação com muito sucesso.